Sr. Presidente, parabenizo aos 15 mil trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que participam do 6º Congresso na capital e para celebrar os 30 anos de luta pela reforma agrária e pela agricultura familiar. Desde 2011, o governador Camilo e o governo do Amapá investem fortemente na agricultura familiar. Por isso, o IBGE registra aumento na produção agrícola do Estado. Baseada na pequena propriedade rural, a produção cresce em até 33,8%, como na produção da mandioca. Seis programas do governo do Estado injetam mais de 25 milhões na agricultura familiar nessa safra, atendendo mais de 3 mil famílias nos 16 municípios do Estado. O Programa de Aquisição de Alimentos, entre 2003 e 2009, executou apenas 900 mil reais. No ano passado, executou 3.494.000. 722 agricultores nos 16 municípios do Estado comercializaram 1.200.000 quilos de produtos agrícolas para 437 entidades, alimentando 72.750 pessoas. Até metade desse ano de 2014, serão investidos 2.573.000. O Programa Territorial de Agricultura Familiar e Florestas, PROTAF, investiu na safra 2011 e 2012, 4.500.000 reais, com recursos do governo do Estado chegando a 970 agricultores. Neste ano, o investimento na agricultura consorciada com a floresta será de 16 milhões, quatro vezes mais, para mais de 2.000 agricultores. O PRO Agroindústria vem entregando aos agricultores familiares o total de 40 unidades para produção mecanizada de farinha de mandioca. Outras duas linhas são o PRO Extrativismo, para produção da castanha, açaí, esse pote tica, e o PRO Pesca, para incentivo aos pescadores artesanais, fluviais, lacustres e marinhos, com financiamento para construção de embarcações e apetrechos de pesca a fundo perdido. Enfim, senhor presidente, são muitos dos exemplos que teríamos, temos, aliás, para colocar aqui dessa tribuna relacionado com a agricultura familiar, com a produção de alimentos no Estado do Amapá. Mas, devido à escassez do tempo, nós encerramos aqui a nossa palavra, homenageando os 30 anos do movimento dos trabalhadores sem terra, que têm suas bandeiras de luta históricas, eles que produzem os alimentos que vão para a nossa mesa. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito a divulgação dessa minha fala na voz do Brasil. Obrigada. Obrigada.